Então pessoal, nós estamos aqui na Carnaúba 2, onde a gente vem a pedida aí da senhora Francina. A senhora Francina que pediu aí pra gente vir aqui até a residência dela. Ela que faz aí uma campanha aí de um... é o Natal Solidário, né? É o Natal Solidário que ela faz aqui na Carnaúba 2, onde ela atende as famílias carentes e as crianças, né? Aí é com cesta básica e também aí um lanche e uns presentes pras crianças, os brinquedos, né? E aí nós estamos aqui na Carnaúba 2, a gente vai chegar na casa da dona Francina e a gente vai conversar com ela aí. Acompanhe no vídeo aí, ó, que pé de manga bonito, pessoal. Enquanto eu tô gravando aqui também tô observando as coisas. É manga demais, hein, Melador? Aqui dá pra usar não me matar, fomos quando tiver saído tudo madura, né? Porque elas estão verdes, né? Estão verdes ainda, hein? Estão verdes. Então pessoal, acompanhe no vídeo aí, a gente vai chegar na casa da dona Francina e ver a história dela aí. A Francina aí que faz aí o Natal Solidário, né? Fazer uma criança feliz no Natal e também ela faz aí também o Dia das Crianças aí através de doação das pessoas que doam aí pra ela e fazer essa aí essa boa ação, né? Que é ajudar a quem precisa, né? Quem precisa, nesse caso, Melador, ela faz duas por ano, né? É, em outubro, Dia das Crianças e também no Natal. Acompanhe no vídeo, pessoal, que a gente vai chegar lá e vocês vão ver aí de perto. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos para a próxima vídeo do canal. Hoje eu tô aqui na localidade da Carnaúba 2, em São Benedito do Ceará. Tô aqui na casa da senhora... Francina. A senhora Francina, ela que faz parte aí de uma campanha de arrecadação de doação das pessoas que doam pra ela pra ela fazer o Natal feliz aí das crianças, né? É isso? Das crianças e das famílias que precisam, né? É o Natal solidário. Ela faz a arrecadação, as pessoas fazem doação e em dezembro tem aquele Natal solidário, né? As pessoas precisam aí de alimentação e também de brinquedo para as crianças, né? Aí a senhora aqui faz esse trabalho que é muito bonito aqui na comunidade, na Carnaúba 2, em São Benedito do Ceará. E eu vim até aqui, que é a pedido dela aí, pediu pra quem fez essa divulgação, pra que se alguma pessoa aí se toca, né? E faz uma doação aí pra ela aí, pra ela continuar com esse trabalho, né? Não, dona Francina. Já vou mudar de câmera aqui pra falar com ela aqui, porque essa câmera aqui de CERF, ela fala-se muito. Aí eu vou mudar de câmera, conversar com a dona Francina aqui, ela vai explicar melhor como é que é esse trabalho que ela faz aqui na comunidade, tá certo? Então, apesar de ser a senhora Francina, ela moradora aqui da Carnaúba 2, em São Benedito, ela faz aí esse trabalho solidário aí, que é o Natal solidário, né? Sim. Aí ela quer sempre deixar uma criança feliz aí no final do ano, ela faz trabalho aí no dia das crianças, em outubro, né? Ela já passou e agora ela tá arrecadando aí doações aí para o Natal feliz, né? Das crianças. E aí, dona Francina, conte mais aí sobre esse trabalho que a senhora faz aqui na comunidade. É, primeiramente, né? Boa tarde a todos que vão me ouvir, a minha história, né? Eu faço, eu não faço, eu organizo todo esse trabalho para essas famílias, essas pessoas, que realmente precisam de alimento, de produto de limpeza, porque aqui a comunidade é grande, tem muita gente que precisa ainda, tem muita gente carente ainda. É, comunidade carente, né? Então, já tem o quê? Dois anos que a gente faz essa campanha no Natal, junto com as pessoas, as pessoas doam cesta básica e produto de limpeza, e a gente dá para as pessoas carentes, as famílias carentes. E eu tô aqui a pedir às pessoas que vão me ouvir, pedir mais uma vez e mais vezes ainda para a gente fazer essa campanha, esse Natal feliz com essas famílias, e tô aqui a pedir a essas pessoas que ajudem, ajudem as pessoas, porque eu não faço isso, não é para me mostrar, não. Eu faço isso é porque eu tenho uma história de vida que eu passei, que eu senti, que eu passei fome, eu não tinha roupa, eu não tinha calçada, eu não tinha uma vida de ter uma alimentação todo dia, então, eu não tenho hoje ainda. Dona Francina, cortando aí a sua palavra, desculpa aí, atrapalhando, mas qual foi a época da sua vida? Que idade a senhora tinha que você estava passando por essa situação aí, não ter roupa, falta de alimentação? Na minha infância, e criança também, né, aí, por eu crescer, tanto é passando por necessidade que eu passei mesmo, muita fome, principalmente porque, bem na minha infância, que a minha mãe era doente, né, muito doente, e a gente, eu tinha que sair, não vou mentir, eu tinha que sair para pedir comida, para poder dar de comer meus irmãos, para poder dar o remédio para a mãe, era para poder dar as coisas do curativo da mãe. Eu era a mãe e o pai da minha mãe. Durante a minha infância, durante a minha vida, a minha história, foi toda, é, toda, é, eu ajudando, é, a mãe sofrida, por conta de eu ajudar a minha mãe. Eu não tinha tempo de estar em casa, eu não tinha tempo de... Não tinha tempo de brincar. De brincar, de ter a infância, não. Foi minha vida, foi mais cuidando da minha mãe, eu sou muito grata por isso, né. Então, é isso que me fez, desde da minha infância, que eu sou assim, eu sempre quis ajudar as pessoas. Tentam ajudar as pessoas. Mesmo sem eu poder, eu tento ajudar as pessoas de uma forma que seja digna. Muito bem, muito bonito um trabalho desse. Então, por o que eu passei, passei muito, muita dificuldade na minha infância, tanto na infância como na juventude. É, tem o que? Quatro anos que a minha mãe faleceu, e bem de antes que eu venho fazendo isso. Dona Francina, mas aqui, eu vendo sua história aí, quer dizer que quando você era criança, sua mãe ficou muito doente, mas graças a Deus, ela se recuperou, né. A minha mãe faleceu. Eu digo assim, quando você era criança, você disse que ela estava doente, né. Não, ela não, não, nunca ficou boa. Nunca ficou boa. Nunca ficou boa. E ela viveu muitos anos assim, doente. Muitos anos, muitos anos. Quando eu comecei a cuidar dela, eu tinha uns 15 anos. Eu era a mãe, eu era o pai. Aí ela viveu, mais ou menos, quantos anos desse sofrimento todo? É, mais de 30 anos. Olha aí, eu imaginei que na época, quando a senhora falou que cuidava da sua mãe, ela tinha ficado boa, e depois... Ela tinha 44 anos, quando ela começou. Aí ficou aí, os titanos doentes. O pai foi um sofrimento grande mesmo. Muito sofrimento, então, ela chegou a ser... Começou do dedo em dia, a ser amputada até o dos membros, dois. Ixi Maria, foi muito pesado. Muito, muito pesado o meu sofrimento. Porque tudo sofre a gente, como sofre ela, sofre a ela. A família toda. A família toda. Tinha dia que a gente dormia, tinha dia que a gente não dormia, tinha dia que a gente comia, tinha dia que a gente não comia. Se a gente almoçava, mas não jantava. E a família era grande? A família era grande, eram oito pessoas. Oito pessoas. É, que eram meus irmãos e irmãs, e eles todos eram pequenininhos. E eu tinha que dar conta. Eu tinha que dar conta do remédio, tinha que dar conta da roupa, calçado, isso tudo pedindo. É mesmo, é difícil. Pedindo, né? Até então que as pessoas sempre me ouviram, as pessoas tanto aqui na Carnauba, como tanto em São Brandinho, então onde eu ia, tinha que dar conta. Você me conhecia, né? Me conhecia, o abastava eu ir, ó, minha mãe tá precisando disso, disso, disso. Eu sempre trazia, eu trazia alimentação, trazia o remédio dela, trazia as coisas do curativo dela, eu mesmo limpava, eu fazia tudo. Então é isso que me faz. E move você a fazer esse trabalho, né? É, a fazer esse trabalho, trabalho com as crianças, todos os anos, eu saio na rua pedindo, a unha a outra, arrumo brinquedo, arrumo lanche, faço aquela festa, eu não faço, eu organizo, que as pessoas que fazem, pra aquelas crianças. É o dia mais feliz que eu sinto na minha vida. E qual é o dia, dona França, que a senhora realiza esse evento aqui? Eu chamo assim de evento que é muito alegre. Eu, pessoal, quero dizer pro pessoal que assiste meus vídeos aí, que eu vou parar o vídeo aqui daqui a pouco e vou colocar aí um pequeno vídeo que a dona França gravou em tela estreita, né? Tela estreita, eu vou postar um vídeozinho pequeno e uma, duas ou três fotos pra vocês verem aí o trabalho dela aqui que aconteceu esse ano passado, né? Sim, esse ano, foi nesse ano, né? Esse ano, foi dia 13. Dia 13, né? É, agora dia 13, agora, foi dia 13 de outubro. Agora, né? Agora, dia 13, enterou um mês. Ah, fez um mês agora, que ela fez aí a festinha pras crianças, né? E eu achei, ela me viu os vídeos, achei muito bonito e importante, por isso ela me convidou pra eu divulgar no canal, por isso eu vim aqui na residência dela, porque eu precisava falar com essa senhora guerreira, né? Que faz tipo de trabalho. E continuando aqui, dona Francina, eu me retratei um pouco aí na sua história, porque eu e meu amigo e irmão Zé Nunes, que tá aqui do lado, a gente também, na infância, a gente passou por um mau bocado, viu? Sim, então, é isso. É, quando eu tinha 9 anos de idade, eu não tinha aí, em média, uns 12, meu pai faleceu, aí a minha mãe ficou aí com 6 filhos. E aí, na época, era um pouco difícil, porque você sabe que nós somos, mas nós somos mais velhos que a senhora, eu não sei, né? Sim, mas eu acredito que o que você passou lá atrás, eu também passei na minha infância, porque você pode ser um pouco mais velho do que eu, mas só que na sua infância, na sua juventude, foi quase a mesma coisa da minha também, porque era um tempo difícil. Era um tempo difícil, pessoal. Então, veja bem, então, a minha mãe sozinha com 6 filhos, né? Ficou um pouco difícil. Como a senhora falou, faltava roupa, faltava alimentação. Então, minha mãe conseguiu comprar, tipo, assim, um uniforme. Era 10 camisas, né, Zé Lu? Camisas de manga longa. Aí, era o abrinho, porque o Zé Lu, a gente suja a brusa dele e queria pegar uma mar limpa, a brusa dele suja, assim, de noda de caju. Sabe quando pega aquela água de caju, dá uma noda mesmo, que não larga? Sim. Aí, eu pegava aquela brusa de noda do Zé Lu, e eu disse, não, eu não quero essa aí, né? Essa aí é a tua. Aí, ficava com a mar limpa. Pois é, foi a mesma história. A brusa, tudo de um jeito só, né? Era todo individual, né? Graças a Deus, a gente superou, passou, hoje, hoje, já é diferente, não tem mais aquela fome toda, como a gente tinha quando era criança, as comidas eram poucas, né? Era muito pouca. A gente, todo mundo era magrinho, não tinha gente gordo na época, porque a comida era pouca. Então, graças a Deus, quando a comida estava cozida para comer, hoje, a gente... Ligava por a comida, né? É, tem criança aí que não quer comer isso, não quer comer aquilo, e lá em casa era o que tinha na panela. Quando começava a cozinha, a gente já estava ali, já pedindo, mãe, bote o meu, meu filho está cozinhando. Os caros de feijão, né? E hoje, e hoje, dona Francina, hoje a gente vê muita criança, às vezes, até acima do peso, porque come demais, né? Come demais. Aí está aí seu, aí a figura da carnaval 2, está aí seu, mais do lado. Então, dona Francina, pode continuar a sua história aí, eu estou gostando de ver aí, eu estou vendo que seu trabalho é um trabalho muito bonito, e eu acredito que a galera, o pessoal que acompanha meus vídeos aí, de alguma forma, vão tentar ajudar a senhora a realizar mais um Natal feliz, e como a senhora me convidou para eu estar aqui hoje, eu vim aqui com as minhas amigas, Zé Nunes, que está aí, olha, espero a senhora me convide para eu vir também nesse dia aí. Com certeza, isso é um prazer. Não é para as crianças, não? Não, não é para as crianças, mas as crianças podem vir, até que eu estou querendo conseguir realmente, com as pessoas que vão me ouvir, ver a minha história, a gente conseguir as cestas básicas, os produtos de limpeza, e ainda mais, a gente conseguir um lanche para a gente dessas crianças, porque elas também merecem, né? É, eu vejo aí que no dia das crianças, como eu vou mostrar aí um pequeno vídeo, a senhora fazia, fez lanche aqui, tinha creme de galinha, tinha salgado, tinha um sanduíchezinho, tinha muita coisa aí, e tinha umas pessoas aí ajudando ela, uns rapazes aqui eu não conheço, mas estavam aí ajudando ela, e nesse dia eu quero vir aqui em Mausé Nunes. E ajudar também, né? E para botar a mão na massa, né? E também ao mesmo tempo mostrar, mostrar para o povo aí, esse trabalho bonito que ela faz, né? Com certeza, então é, eu também, essas pessoas que você fala que não conheceu, é uma das pessoas que já tem o quê? Já tem mais de 15 anos, que eu faço, quer dizer, eu sempre esqueço, organizo esse evento, todos os anos, que é o Dia da Criança, que é o projeto Criança Feliz, então, nos começos até, não tinha tanto apoio, eu não tinha tanta ajuda, mas hoje, hoje, graças a Deus, eu tenho muito apoio, muita ajuda, as pessoas, acredito na minha palavra, acredito em mim, vem aqui, vê a realidade, do que a gente faz por essas crianças, então, tem muita gente que ajuda, eu vou, passo três dias, só indo para a rua pedir, na cidade de São Benedito, na cidade de São Benedito, eu vou São Benedito, Iguaraciabe e Biapina, Carnaval você não foi ainda? Não, eu fui uma vez, mas no Carnaval, achei as pessoas muito assim, as pessoas estão assim, meio mão de vaca, meio assirmada, porque também tem muita gente, que mente muito, é porque não conheço a senhora ainda, não me conheço, mas as pessoas boas, de Carnaval, são as pessoas também boas, são as pessoas que ajudam o próximo, mas é porque não me conhecia, é reconhecimento, se eu tivesse justamente ido, mas outra pessoa que conhecesse, eu realmente tinha conseguido, olha aqui pessoal, peraí dona França, olha, ela é, ela é sua prima, ela é prima do seu Eymar, e mora muito vizinho do seu Eymar, sem parar o vídeo, girando a câmera aqui, olha, lá de frente lá, é a casa do seu Eymar, cara de Alpende, cara de Alpende lá, é a casa do seu Eymar, e aqui de frente, como ela tinha me falado aí no vídeo, que mora de frente aqui, a casa do seu Eymar, está aí, ela aí, e ela faz esse trabalho, é a senhora que está vendo, que a história dela é real, né, e eu vi os vídeos que ela fez aí, na festa das crianças aí, que eu pensei até que era no ano passado, mas foi agora em outubro, dia 13, foi agora, dia 13 de outubro, muito bonito, também eu quero aqui, agradecer, né, a você que veio aqui, acreditando na minha história, na minha palavra, o quanto é esse trabalho que eu organizo, e tenho a agradecer também, o Júnior Pelisola, que é a pessoa que me ajuda, apoia, né, lá em São Brandito, é o, 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 pronto, esqueceu, eu mudar aqui, eu mudar aqui também, dá o assunto, é o Júnior Pelisola, que apoia e me ajuda, todos os anos, tem também o Eliseudo, do Seu da Chaga, que ele é também meu vizinho, e com muito amigo na nossa infância, ele é uma pessoa que me apoia, me ajuda, e todos os anos ele ajuda, e tem também, é, o Seu, João Campo, lá em São Brandito, tem a Tereza, ali da Favela, junto com o esposo dela, que é o, Ronaldo, e outras mais pessoas, né, tem o Seu Marquiviano, também, que, dentro do começo, que aquele, abençoado me apoia, me ajuda, então, essas pessoas, e outras mais pessoas, que me ajudam, que agora eu não lembro, e, eu só tenho a agradecer, né, essas pessoas, e a você, e outras mais pessoas, que vem aqui, acredito na minha história. Senhora Francine, como é que a senhora, espera que as pessoas, eu digo, essas pessoas que, o meu canal aqui, tem gente aí, em toda a região do Brasil, e até nos Estados Unidos, na Europa, tem gente que assiste, né, como é que a senhora, quer que a pessoa, faça alguma contribuição, para a senhora, realizar esse, Natal Feliz aí, com as crianças, e também a comunidade aqui, da Carnaúba 2, né, porque aqui, como ela falou, é um, um lugar, onde tem muita, muita gente, e muitas famílias carentes, tem, ainda tem, muita família carente, certo, que eu também, eu, faço esse trabalho, mas eu não sou, não tenho um recurso, eu não sou, não tenho um, uma, extrusão, assim, de, ter, né, um meio de vida bom, não, eu também sou pobre, sou, preciso também, tem dia que eu tenho, tem dia que a gente não tem, porque a nossa vida é assim, né, uns dias tem altos e baixos, na vida da gente, demais, e o que me faz, eu ir, ir correr atrás, é só a minha infância, eu lembro de tudo, porque hoje, mesmo assim, eu passando por necessidade, passando dificuldade do meu dia a dia, na minha casa, que a gente sempre tem, mas eu nunca esqueci do meu passado, nunca esqueço do meu passado. Dona Francina, na sua casa, hoje a senhora é uma senhora casada, né? Sou. E a senhora, as suas filhas são em quantos? Som, somos quatro. É pouco, né, você, seu esposo e dois filhos. É, nós somos pouco, são dois filhos, e eu e o meu esposo, mas só se, na nossa história, também se trata uma família de, pode-se dizer assim, que faça um valor de 15 pessoas, o gasto, por quê? Porque a gente não tem saúde, tanta saúde para, trabalhar. Eu trabalhava, mas ultimamente, eu não posso mais trabalhar, porque eu tenho fibramialgia, faço tratamento de fibramialgia. Eu não sei o que é, mas é alguém que souber, sabe o que é, eu não sei. A fibramialgia, ela é uma dor crônica, nas carnes e nos ossos. Tá explicado. Ela dói todas as carnes e os ossos da pessoa, e faz com que a pessoa tenha ansiedade, a ansiedade é aquela parte que a gente se emociona, ou se preocupa com tudo, chora, e treme, e é tudo isso. Aí a senhora faz algum tratamento para isso? Faço, faço em Fortaleza. Tá certo. Aí faço tratamento, aí enquanto eu tenho remédio para tomar, eu melhoro, mas enquanto eu não estou tomando remédio, eu não sou, não sirvo para nada. Tudo bem, isso é uma pergunta para a senhora, como é que a senhora deseja que as pessoas possam lhe ajudar de alguma forma? E eu desejo das pessoas que vão me ouvir e ver minha história, me ajudarem, ajudar essas famílias, em forma de, se tiver a boa vontade de ajudar em dinheiro, a gente tem o meu número, o Edilson vai divulgar o meu número no WhatsApp, também tem o Pix, e se quiser repassar no Pix, eu tenho, não o meu, mas do meu filho tem, e a gente arrecada o dinheiro, compra as cestas básicas, lógico, e algum brinquedo que a pessoa tiver a boa vontade de ajudar, a gente compra, um lanche para dar para aquelas famílias, que a gente aqui tem, a gente sabe realmente quem é, quem mora aqui dentro sabe quem é, as pessoas realmente que precisam, e é isso, tem o Pix e tem o número, se quiser repassar, a gente vai colocar aí, é pessoal, eu, a Thayna Cassel, para se estar falando, ela até me mostrou o vídeo de uma jovem, jovem, mulher aí que tem dois filhos, né, aquela menina é jovem, que marca a menina, ela é, mas é mãe solteira, é mãe solteira, tem dois filhos, uma garotinha aí de um médio de uns oito a nove anos, e o outro aí de uns quatro a cinco, né, sim, e ela disse que cuide dormindo sozinha, trabalha na roça, né, eu vi o vídeo dela, e ela é uma guerreira também, e ela está relogiando a dona Francina, que ela, ela, ela se acosta a ela, e tem o apoio dela aí, quando precisa de uma alimentação, de alguma ajuda, né, eu ajudo, do pouco que eu tenho, eu ajudo, não só ela, como outras pessoas, se eu ver realmente, que está precisando, dos pouco que eu tenho, eu tiro, e dou, e não só ela, como outras, mas mãe, se chegar aqui para cima, em casa não tem isso, se eu tiver, eu fico sem, e dou. A senhora é quase, assim, como uma presidente, de uma associação, aqui da comunidade, né, ou não tem associação aqui não? Não, tem associação, mas eu não quero ser presidente, de associação, eu não quero ser presidente, da república, eu não quero ser nada, eu quero ser a senhora, essa Francina, humilde, carente, que eu sou, e que tenho, que eu acho que eu tenho, um coração, bem grandão, que, se eu pudesse fazer tudo, por outras pessoas, eu faria, mas realmente, eu não posso, eu não posso, eu faço o que eu posso. Tá certo, agora eu quero falar um pouco aqui, com aquele casal, que está ali do lado, né, que estão ali quietinhos, falando, é seu irmão, mas a senhora, esposa dele aí, seu irmão, que você, você que aí, daí você está, você está ouvindo aí, tudo que nós estamos falando, o que você tem que dizer, dessa senhora aqui, que é, que é, não é parede mesmo, mas a sua vizinha, que de lá, dá para você ver aqui, a casa dela, o que você tem que dizer aí, desse trabalho dela aí, seu irmão? É, isso que ela está falando aí, isso é tudo na realidade, viu, eu vejo, você conhece ela desde criança, eu vejo todo o esforço dela, e isso que ela faz, não é, objetivo para ela, é só para ajudar, você está entendendo? Para ajudar mesmo? É, só para ajudar, ela faz aquele evento, mas não é para se mostrar não, é porque ela, ela já tem, ela já tem, já fez o, já tem, atrás de tradição, é um dom que ela tem, né, ela, como ela acabou de falar, ela não tem condições, mas tem, a boa vontade, né, e a coragem de encarar, né, boa ação de, e a coragem, que eu mesmo, próprio, eu mesmo não tinha não, eu falo mesmo a verdade para você, sair, vai com uma, ela faz, dar a cara a tapa, vai para um lugar, vai para outro, vai em uma cidade, vai em outra, contando a realidade, e aquelas pessoas que tem bom coração, e, não acredito na história dela, faz com que acontecer, né, aquela festa que ela faz, é, duas, dois eventos por ano, né, dois eventos por ano, que é para as crianças, né, dia das crianças, e o Natal, e o Natal solidário, né, Natal solidário, e aí, isso aí é uma realidade, pessoal, é, não é interesse o que ela faz, né, não é com interesse, é, mas para ajudar o povo, ajudar, ajudar a comunidade, a gente que ela, ela também vai ver, qual é aquela pessoa que precisa, realmente precisa, não é para qualquer, ela conhece todo mundo, tem alguém aqui na comunidade, que não, não merece, quer dizer, não precisa, não precisa, não precisa, mas tem muitos que precisam, aí ela vai ver, qual é a pessoa que precisa, e, acho que, acho que ela faz uma lista, né, e aí, chama aquelas pessoas, que ela faz a lista, né, que ela vê que precisa, né, ela faz, é para a cestazinha básica, aí, faz acontecer, e é uma ação muito boa, você diz, é bonito mesmo, sim, até o que você vai dizer, também, mas, há um mês, aí atrás, né, eu acho que você, sabe mais bem, dessa história, do que eu, do menino lá, que trabalha para você, lá da Muricituba, o Reginaldo, eu fiquei, com o meu coração partido, sim, se eu não puder ajudar, ajudei, ajudei, mas, não da forma que eu, se pensei, que eu pudesse ajudar, um pai de família, trabalho alugado, na roça, é, chega a situação, de ver os dois filhos, um operado de penicite, né, na sua imagem, e outro quebrar os dois braços, tudo numa semana, bem dizendo, um mês só, chega a me arruper, ó, eu sou muito, eu sou muito, eu digo assim, e o braço dele, o que aconteceu no braço? e foi jogando bola, né, brincando, brincando de bola, caiu, ele caiu e, quebrou dois braços, aí brincando bola, caiu, tô bem, quebrou, aí trincou um, aí depois, aí outra queda, tornou a trincar o outro, aí ficou, os dois braços, né, aí eu digo, meu Deus, aí o Antônio chegou aqui, falou pra mim, eu disse, aí eu digo, eu vou ajudar, aí se a gente tem aqui a família, nós aqui fizemos, não é, não é, o que eu penso de mim, da minha, do meu coração, a gente tem mandado, tudo bem, mas eu só fico feliz, se eu ajudar, se a pessoa me disser assim, Francina, eu tô passando por isso, 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 se eu não ajudar pra mim, e até que, eu, eu sou o tipo da pessoa, só que agora não, eu acho que agora eu não tenho mais coragem, a coragem que eu tinha antigamente, eu não tenho, mas, eu já passei por alguns momentos na minha vida, de ajudar as pessoas, num momento tão difícil na minha vida, que eu nunca imaginaria que eu fosse ter uma mulher como eu, ter a coragem de fazer o que eu já fiz, e ajudar as pessoas, que, a base de Deus, eu salvei a vida de duas pessoas, que eu não vou citar nome, eu não vou dizer quem é, mais, eu hoje, se eu fosse fazer, o que eu já fiz, por pessoas, lá atrás, lá que eu já, já fiz, eu não tenho mais coragem, você não fazia, não faço mais, não faço mais, então, não é da agora, isso já vem, dentro de muitos tempos atrás, é, que eu tento ajudar, as pessoas, na minha infância, eu saia da minha casa, da casa dos meus pais, por não ter nada para comer, eu ia para as casas das pessoas, tinha mais um pouco de condições, para poder, ajudar aquelas pessoas, na cozinha, as mães, as donas de casa, ganhar um pouco, ganhar um pouco, para mim, já comer, ou ganhar uma chinela, ou ganhar uma roupa, era assim, estou entendendo, então pessoal, eu vou pausar o vídeo aqui, com a dona Francinha, logo a gente prossegue aqui, para mostrar, um pouquinho do trabalho, que ela faz aqui, no dia, e foi exatamente, dia das crianças, e também, realiza esse trabalho, também, no dia do Natal, então pessoal, vocês estão vendo aí, a história da dona Francinha, aqui direto da, Carnauba 2, em São Miguel de Ceará, e, em seguida, eu vou mostrar aí, um pequeno vídeo, do que acontece aqui, na residência dela, aqui na casa dela, nesse mesmo local, que nós estamos aqui, quando ela está distribuindo aí, os seus presentes, né, e, você vê aí, a quantidade de gente, que tem aqui, na casa dela aqui, quando ela está, atendendo aquele pessoal, distribuindo os presentes, ajudando, as pessoas, o que ela falou aí, em termos de, cesta básica, um lanche, para as pessoas, você vai ver aí, eu vou mostrar um pequeno vídeo, e também algumas fotos, tá certo, acompanhando o vídeo, se você estiver gostando aí, deixa o like aí, curto compartilho com os amigos, né, e alguém puder, contribuir com essa senhora aqui, para ajudar o pessoal da comunidade, como ela diz, as pessoas que mais precisam, chegue junto aí, que você está fazendo, ajudando com o bocal, né, não, com certeza, eu espero que todos, que vão ouvir, me ajudem, ajudem essas famílias, né, essas pessoas, que todas nós, que faz uma boa ação, a gente nunca perde, meu povo, a gente só ganha em dobro, porque, eu não ganho nada, nada, em fazer isso, por essas pessoas, por essas crianças, por essas famílias, eu não ganho nada, mas, pode ter certeza, que nada me falta, quando está faltando, alguma coisa, eu digo, meu Deus, me ajuda, eu estou precisando, meu pai, e em seguida, Deus me ajuda, e me empotreja, e dá tudo certo, a gente só tem a ganhar, então, meu povo, me ajude, ajude essas famílias, e obrigada a vocês todos. Com certeza, pessoas, que ela falou, a pura verdade, então, em seguida, eu vejo aí, o evento, porque é muita gente, que chega na casa dela, no dia da festa, como ela anunciou, que é no dia das crianças, que ela faz aqui, faz a arrecadação, para comprar uns presentes, para as crianças, sexta básica, para as famílias carentes, e, também dá um jeitinho, de fazer o lanche, para as crianças, com certeza, aí eu vou mostrar, para vocês aí, curta aí. Eeeeeee! Tu vai chamar aqui, que é para dizer, que é igual o Saúl, só tem mito. Pronto. Então, pessoal, a Dona Francinha, como ela está falando, a Dona Francinha, tem quanto tempo, mesmo que a senhora, faz esse trabalho, aqui, de, de, assim, ajudar as pessoas, com, com esse, dia das crianças, também, com esse Natal Feliz, aí, Natal Solidário, assim, o tempo que a senhora, faz esse trabalho. É, esse trabalho, ele já tem, 15 anos, e, é, eu, organizo, corra atrás, eu peço às pessoas, é, para fazer, com que, essa festinha, dessas crianças, aconteça, tem 15 anos. justamente, era eu, era eu na luta, do dia a dia, com a minha mãe, e, sempre, todos os anos, eu tirava aquele, momento, para me correr atrás, para ajudar outras pessoas, tem 15 anos. É, já faz um bocado de tempo, né? Isso é muita força de vontade, né? Muita força de vontade. Pessoal, siga no vídeo aí, e acompanha, para ver, o que a Dona Francinha tem, para contar aí, sobre essa história. Então, pessoal, vocês aqui, em toda a região, aqui do Brasil, da Serra da Ibiapaba, e Sertão, que estão assistindo aí, a Senhora Francina, aqui na Carnaúba 2. Se tiver a boa vontade, de ajudar ela, nessa, nessa, campanha, que ela faz aí, para ajudar as famílias carentes, aqui, da Carnaúba 2, também, a proporcionar um Natal feliz, aí, para as crianças. Pode entrar em contato, com ela aí, né? E, faça a sua ação, se você tiver, interesse em ajudar. Pessoal de Carnaval, são os pessoal também, de bom coração, né? Que, quando a Dona Francinha foi lá, é porque o pessoal, não conhecia ela, e hoje, a gente não deve confiar, em todo mundo, muita gente pede, mas é para ter um, para seu uso próprio, Dona Francina, aqui, como tem seu, e está aí do lado, sabe que, ela pede, mas é para ajudar, os povos da comunidade, jamais aqui, se o pessoal da comunidade, era os primeiros, a denunciar ela, se ela fosse pedir, e não ajudasse o povo, Sim, até que, aqui, aqui mesmo, na Carnaúba, tem algumas pessoas, que já conhecem, o meu trabalho, o meu esforço, que eu faço, por essas crianças, que tem uns, aqui também, aqui na Carnaúba, que ajuda, é o Charles, ele ajuda, todos os anos, é o Edivan, é o bichinho aqui, o Jorge, aqui, do Chico Luísa, é o Cício Balseiro, também, ele ajuda, então, essas pessoas, que reconhecem o meu trabalho, que eu faço, que também ajuda, e de falar do Carnaúba, o Carnaúba, eu fui uma vez, lá, um ano, pedir lá, as pessoas, para me apoiar, me ajudar, nesse trabalho, que eu fazia, por as crianças, aqui na comunidade, ajudar, ajudar ali, umas coisinhas, básicas, assim, pouquinho, mas eu agradeci, a eles, e entendi, por quê? Porque, eles não me conheciam, e, no, no, porque hoje em dia, também, a gente não deve confiar, também, porque tem muita gente, que, que anda falando a verdade, mas também, tem muita gente, que anda se aproveitando, né, da boa vontade, dessa pessoa, então, eu, tenho só a agradecer, a todos, que me ajudaram, na época, que eu fui, pedir, e também, os que não me ajudaram, por quê? Porque não me conheciam, mas, eu tenho certeza, que se eu for agora, a partir de agora, é, atrás, lá em Carnaval, que eu sei, que são as pessoas, muito, que tem um bom coração, também, de ajudar as pessoas, que precisam, tenho certeza, que depois dessa gravação, desse vídeo, que eles vão ver, eu for lá, eu tenho certeza, que eles vão me apoiar, e me ajudar. Pois está certo, aí pessoal, que quiser, é, ajudar aí, é, a senhora Francina, realizar esse, Natal Solidário, aqui, na Canaúba 2, é, vir aqui, é fácil, perguntar, onde é a casa do seu, Eymar, que é a casa da dona Francina, fica aqui, bem de frente, a casa do seu, Eymar, olha, ali, a casa do seu, Eymar, ali, do lado da estrada, e do lado de cá, a casa da dona Francina, vocês, quem vem de Carnaval, vem direto, na, na, na estrada aqui, da Carnaval 2, né, chegou a casa do seu, Eymar, perguntou, perguntar onde é a casa da dona Francina, fica aqui fácil, né, pois aí, aí pessoal, vocês viram a história da dona Francina, vamos ajudar, eu já que foi me esquecer mesmo, mas, não precisa se esquecer de nada, pessoal, nós vamos continuando aqui, o vídeo aqui, a senhora Francina, aí ela, como vocês viram aí, durante o início do vídeo, aí ela tá, ela faz aí um trabalho social, aqui na comunidade da, Carnaúba 2, São Benedito, ela, conta aí com o apoio das pessoas, aqui do Bom Coração, que ajuda ela aí, a, realizar um Natal, solidário, né, Natal feliz para as crianças, e também para as pessoas, carentes aqui da comunidade, de Carnaúba 2, ela faz aí, uma cesta básica, para ajudar as famílias, que precisam, e também comprar alguns brinquedos, aí para as crianças, também faz um lanche, para as crianças aí, tanto no dia das crianças, como também no Natal, não é isso dona Francina? É isso mesmo, então eu, estou pedindo aqui, carecidamente, a todas as pessoas, que vão me ouvir, é, nesse vídeo, é, minha gente, eu peço a vocês, ajude, me ajude, ajude essas pessoas, peço a vocês, o maior prazer, de vocês, a doar, fazer essas doações, é, para essas famílias, e, e é isso. Aqui o pessoal, estava vendo a senhora Francina, falando aí, que, ela já passou aí, como eu sei, já vira ela comentando, que ela já passou na vida, e ela acabou de me falar aqui, há uns tempos atrás aí, é, é, fazia o café, adoçando com a, uma garapa da cana, é isso não é Francina? Com a garapa da cana, a gente, meu pai ia, na baixa de cana, e, pegava as, as canas, pegava lá, não, não vou dizer roubada aqui, naquele tempo, a gente não roubava, fazia, era pegar mesmo, para matar a fome, é, pegava as canas, no canavial, é, no canavial, pegava a cana, botava as rolinhas, de cana, trazia, quando chegava em casa, batia a cana, trouxia, e aí tirava o, soco da, da, da cana, para adoçar o café, aí é que a gente ia beber, um cafezinho adoçado, com a garapa da cana, né, e é isso, meu povo, é, foi muita, uma história de vida sofrida, uma história muito sofrida, uma história muito, real, na minha vida, que aconteceu, muita gente, conhece a minha vida, que eu passei, na minha infância, e, e peço a vocês, por, por o que eu passei, na minha infância, eu hoje peço a vocês, que ajudem, ajudem essas famílias, porque, eu estou pedindo, aquelas pessoas, que doem, para ajudar essas famílias, porque, é triste, é ruim, muito ruim, a gente acordar de manhã, ver o filho da gente, com fome, e a gente, ver dentro de casa, e não ter nada, nada, para a gente dar, para o filho da gente, para comer, e pedir, a gente não tem como andar, é muito triste, se quiserem ajudar, ligue para mim, me procure, que eu estou aqui, à disposição de vocês, que tenham a boa vontade, de ajudar essas famílias, estou aqui, pedindo a vocês, se quiserem ajudar, que podem mais, ajudar mais ainda, ligue para mim, que eu vou buscar, eu mando o pix, do meu menino, para enviar, o que puder ajudar, a gente compra, forma aquelas cestas básicas, e doa para aquelas famílias, que precisam, como eu estou falando, no dia, a gente divulga, a realização, do nosso trabalho, do nosso movimento, de boa ação, com essas famílias, a gente divulga, nos canais, para as pessoas, ver a nossa realidade, a nossa certeza, da nossa, do nosso trabalho, está certo, quando for no dia, com certeza, se o Zé Nunes não vinha, eu venho aqui, mostrar aí, a divulgação, do trabalho, mostrar aí, o movimento aqui, que a senhora Francina, faz aí, com esse povo aí, como vocês viram aí, o pequeno vídeo, que já foi mostrado, agora a dona Francina, vai trazer aí, o WhatsApp dela, e também, esse nome de piso, que ela tem aí, que é do filho dela, então pessoal, aqui a dona Francina, já trouxe aqui, o contato dela aqui, que vocês podem estar, em contato com ela, e falar direto com ela, pelo WhatsApp, né, e eu, eu, vocês sabem, eu, eu gravo os vídeos aqui, mas se você tiver algum, interesse aí, em ajudar, você entra em contato, direto com ela, não quero me envolver, com essa parte aí, de dinheiro, essas coisas assim, tá certo, o nome dela aí, pessoal, vou deixar até na tela aí, é o 88, é o 92549684, viu, repetindo, 88, é a área, é a área, é o 92549684, e o Pix aqui, do filho dela aí, alguém tinha interessado aí, em contribuir aí, o Pix dele, é o CPF, do rapaz, né, a chave Pix dele é, 086, 506, 96384, viu, vou deixar escrito na tela, fica mais fácil aí, você pode parar o vídeo, e ver aí, tá certo, e aí pessoal, é isso aí, acho que a dona Francina, falou tudo que tinha que falar, a gente vai finalizar o vídeo, que já está um pouco longo, espero que vocês tenham entendido aí, eu, estou fazendo minha parte, a pedida da dona Francina, vim até a comunidade dela aqui, a mostrar, aí, é, parte do trabalho que ela faz, com as crianças, e as famílias carentes aqui, da comunidade da Carnaúba 2, né, e, a gente finaliza o vídeo aí, agradecendo a todos, que chegou até o final do vídeo, muito obrigado aí, a todos, né, que Deus, proteja a todos, com saúde e paz, né, espero que vocês tenham entendido aí, o trabalho da dona Francina, eu, a minha parte eu entendi, né, que ela, por ter sofrido tanto na vida, quando eu era criança, ela, tenta ajudar as pessoas, que precisa aí, da melhor maneira possível, né, comunidade de cama, para a gente finalizar o vídeo, então pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, nós estamos diretamente da Carnaúba 2, mostrando aí, a dona Francina, e também o trabalho que ela realiza aqui, um trabalho, é, social aqui na, na comunidade de, Carnaúba 2, São Benzito, eu vim aí, gravar aí, com, os, a plantação de milho do seu, e também vim aqui atender o vídeo dessa senhora, que pediu aí, para que eu viesse divulgar aí o trabalho dela, e também pedi aí, que mais gente contribui com a, com ela aí, para que ela possa ajudar mais família carente nessa comunidade, ela, o trabalho dela é muito bonito, ela faz muito esforço para realizar esse trabalho, é, comprando aí cesta básica, com alimentação e produtos de limpeza, para ajudar as famílias, e também, brinquedo para as crianças, que ela distribui aí, no dia das crianças, e também faz um Natal, só lidaram aí, com essas crianças aqui da comunidade, e também, com cesta básica aí, para, para as famílias carentes, né, ela aqui, que é nascida e criada nessa região, ela conhece todo mundo aqui, ela sabe para as famílias que está, realmente necessitando, como você vir aí, que a coisa é real, que está ali o, o senhor Eymar, que mora de frente à casa da dona Francina, falou aí, que o que ela, o trabalho que ela faz aqui, realmente, é, de muito valor, né, porque, e, você sabe que em todo, todo o Brasil, em todo o mundo, existem pessoas ricas, existem pessoas pobres, existem pessoas mais carentes, mais necessitadas, e a senhora Francina aí, por ter passado por muita necessidade, quando eu era criança, ela, o coração dela, fala mais alto, e pede para que ela possa, fazer esse trabalho aí, que é tão importante aí, na comunidade, fica a palavra aí, com a dona Francina, as palavras finais, final, né, é, as minhas palavras final, é esperar, que, Deus, primeiramente, né, toque no coração, de cada, dessas pessoas, que vão ouvir esse vídeo, e, que ajude essas famílias, me ajude a realizar, esse sonho, para essas famílias, e, também, outra história, que eu queria muito, é, compartilhar com, todas as pessoas, que vão ouvir, é, que se eu pudesse, se eu pudesse, com todo o meu esforço, todo o meu trabalho, que eu faço aqui, é, com essas pessoas, com essas crianças, se eu pudesse, eu teria, um local, um local, de eu, ajudar, assim, mais as pessoas, que precisam, tipo, com essas pessoas, as pessoas, tinha peixe, rapaz, que ficou aí, ou essas famílias, que ficam aí, sem mãe, sem pai, que ficam aí, sem ter comida, alimentação, para comer, no dia a dia, é, se eu pudesse, eu daria, toda semana, se eu pudesse, eu daria, toda semana, comida, tipo, para essas pessoas, que, eu sei que preciso, e, preciso muito, também, da ajuda das pessoas, porque, uma pessoa, que é alcoólico, ele não faz aquilo, porque, quem, aquilo ali, é uma doença, é uma doença, é uma doença, então, por eu, ser filha, de uma pessoa, que foi meu pai, que foi alcoólico, ele, morreu, por conta da bebida, eu tenho, muita pena, também, daquelas pessoas, que vivem, aí na rua, que dormem, que, fica aí, jogada, aí, sem ter, quem, ajude, quem, apoia, quem, leva, para um tratamento, porque, o tipo, dessas pessoas, precisa muito, muito de um tratamento, e precisa muito, da boa, vontade, das pessoas, ajudar, e apoiar, né, no momento daqueles, que eles mais precisam, porque, aqui, já teve, caso, que, pessoas, adoeceram, até, se recuperaram, já, da, daquele vício, que é a bebida, que, hoje, agradece, muito, a Deus, e, ter se, se afastado, daquele vício, que, justamente, é um primo meu, o Divaldo, o Divaldo, que foi uma pessoa alcoólica, ele, sumiu, o tempo daqui, foi, de pé, saindo, né, é, meu tio, que é o pai dele, veio atrás de mim, aqui, para mim, atrás dele, eu fui, sim, atrás dele, sem saber, porque a comunicação, também, da pessoa, tem muito, 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 futuro, assim, para, para a comunicação, né, foi atrás dele, aí, entrei em contato, com o pessoal, em Sobral, ele, foi a pé daqui, para Sobral, eu achei ele, lá no hospital de Sobral, do Globo, então, é esse tipo de pessoa, que, a gente tem que olhar muito, olhar muito, para, ajudar, e apoiar, porque, é uma doença, que, faz a pessoa, perder a noção, de tudo, de tudo, né, se eu pudesse, eu faria, eu tinha um local próprio, ali, com a ajuda, das pessoas, para me dar, o comer, pelo menos, uma vez, duas vezes por semana, eu daria, para esse tipo de pessoa, e é isso, obrigado, meu povo, desculpa, aí, a minha história, mas, é uma realidade, é uma coisa, que, me faz, eu ficar, muito, assim, emocionada, né, por conta, do, do que a gente, vê, do que a gente, passa, e é isso, obrigado, tá certo, valeu pessoal, vocês viram aí, a história da dona Francina, ela que faz trabalho, aqui na comunidade, da Carnaúba 2, em São Benedito, e a gente vê, que tudo que ela fala, aí, é real, né, tô aqui com ela, tá aí, do seu irmão, com a sua esposa, que mora aqui de frente, né, e apresento aí, esse vídeo, pra vocês, espero que vocês tenham gostado, curto, compartilho com os amigos, aí, deixe seu comentário, deixe seu like, né, entre em contato, com ela aí, pelo nome que tá ficando, na tela aí, muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus abençoe a todos, com saúde e paz, pois pronto, não, que Deus abençoe,